Ministro de Defesa Filomeno da Pesão de Jesus Atetim, resultado bateste membro FOM Valentil Força de Defesa Timor-Leste, se fosse aí a semana. Sementara, semanue é o simul relator para o fato de fazer a resultar. Semana hoje o fato de fazer a resultar? Sim, preliminarmente só que fazer a resultar com o teste de equilibrador. Semana hoje é o simul relator para o resultado. Ia encontronei Presidente República Francisco Gutiérrez Luolomas husus ou apura-lelais forças armadas FOM atusnei atuharei didiak aprendele soins bebasso nebemak agora halawana. Antes, vice-sevista do Mayor General das Forças Armadas, Major General Domingos Raul Valoratelaik, ultima hora, halo inspecção para o recrutamento membro Fong Valentil Força Defesa Timor-Leste.